A Ana Maria é mãe de um preso da casa de prisão provisória e está desesperada. Eu quero saber aonde ele está, se ele está machucado, se ele está bem. É tudo que eu quero saber. A confusão começou na cantina do Bloco 2. Um dos presos estava trabalhando na cozinha com uma bandeja na mão quando mostrou uma pistola. Com a ajuda de outros dois presos, o homem armado rendeu dois agentes. Um terceiro servidor percebeu o que estava acontecendo e reagiu, atirando contra os presos. Além da troca de tiros, teve um grande tumulto. Alguns detentos foram pisoteados. Eu estou desesperada, não sei o que aconteceu com o outro que está lá não. Entre os fugitivos está Taigo Henrique Alves Santana, condenado pela chacina na Serra das Areias. Ele tem 24 anos e foi condenado a 63 anos de prisão. O crime foi registrado em 2013. Quatro jovens foram mortos a tiros e três deles tiveram os corpos queimados. Outro fugitivo é Adagilson Fernandes Rocha, conhecido como Abacaxi, que responde por dois homicídios em bares de Goiânia nos anos de 2016 e 2017. As vítimas foram mortas a facadas. Adagilson foi preso no Mato Grosso em junho de 2017. Wilson de Oliveira Gomes Jr. também fugiu. Ele foi preso em setembro do ano passado, junto com comparsas, após assalto a uma loja de eletrônicos para roubar celulares. Na lista também estão Daniel Nascimento Cardoso Filho, preso por roubo de veículos. Gabriel Sebastião Garcia de Souza, preso em 2014, no estacionamento de um condomínio de luxo em Goiânia com mais de 20 quilos de maconha. Mairo de Franca da Silva, preso em outubro do ano passado por explodir caixas eletrônicos na cidade de Bom Jesus de Goiás. Pablo Stênio Menezes da Cruz, preso em fevereiro de 2018, após ser flagrado em uma série de imagens de câmeras de segurança de comércios, arrombando cofres para roubar dinheiro e objetos de valor. Max Miano Capurro, preso em 2016 por torturar e atear fogo em um ferante ainda vivo em Goiânia. Paulo Henrique Pantoja dos Passos, preso em 2018 por matar um morador de rua. Além desse crime, ele também responde por outros três homicídios. Lucas Fernando Cardoso dos Santos Dias, Condenado a mais de 13 anos de prisão por tentar matar um juiz durante uma tentativa de assalto no Jardim Goiás, bairro nobre da capital. Jaderson Lima de Souza, passagem por porte ilegal de arma de fogo. Guilherme Aguiar da Silva, preso por formação de quadrilha. Ailton Pereira da Conceição, passagem por tráfico de drogas. Anderson Henrique Ribeiro da Silva, assassinato. Murilo Souza de Alcântara, roubo. Matheus Januário Barbosa Santos, passagem por roubo. Elionay Rodrigues da Silva, também por roubo. Igor do Carmo, receptação. Catson Márcio Barbosa de Souza, roubo. Também fugiram. Zeridan Matias dos Santos, Alessandro dos Santos Pereira da Silva, Johnny Bleitner dos Santos, Vinícius Henrique de Matos Vargas. Um dos fugitivos trocou tiros com a polícia militar no setor Buenos Aires, em Aparecida de Goiânia, e acabou morrendo. A diretoria-geral de administração penitenciária vai abrir uma sindicância para apurar quem entrou com arma no complexo prisional. Pode ser por diversas formas. Uma vez que nós temos aqui, todo dia, visita de advogado, visita de entidades filantrópicas, visita de entidades religiosas. Nós temos entrada de comida no complexo, nós temos entrada de advogados no complexo. É um complexo hoje com mais de 7 mil presos hoje, com estruturas meio que arcaicas. Então nós queremos saber também como que entrou até para coibir. Agora, os presos que causaram todo o tumulto vão ficar sem visitas e sem o apoio do trabalho social, até que tudo se resolva. A regalia é uma benéfica em virtude do bom comportamento do preso. Fato isso que não aconteceu. Regalia, toca um ventilador na cela, toca uma televisão para o contato externo. Eles não seguiram com bom comportamento, voltando para o comportamento para o mal.